A gente tem o nosso creme de leite fresco, o creme de leite pasteurizado Que é esse daqui, que é o creme de leite que vende em garrafinha no supermercado Lá na geladeira do supermercado tem esse tipo de creme de leite Ele é um creme de leite que vende gelado E esse é o creme de leite fresco, retirado do leite da vaca Ele não sofreu por esses processamentos para ficarem dentro de uma caixinha, dentro de uma latinha Então ele tem uma validade mais curta Não tem uma validade super longa, igual a caixinha e a latinha Ele vence mais rápido porque é fresco Então com esse creme de leite, ele chega a 35% de gordura Então com ele a gente acaba trazendo mais sabor, mais brilho, mais maciez para as nossas receitas Porque tudo que tem mais gordura é melhor E esse também é o tipo de creme de leite que bate chantilly e faz manteiga Muito obrigado! Obrigado! Obrigado.